O mercado do boi está seguindo bastante valorizado e o mercado de reposição, João Pedro, segue a trajetória de valorização. Esse dado foi levantado pela Scott Consultoria, que traz a seguinte informação. Na semana passada, em São Paulo, todas as cotações dos machos para a reposição subiram. De todos os machos, a alta semanal, em relação à semana anterior, ficou em R$ 46,00, vamos arredondar aqui, R$ 46,00 por cabeça em média, essa é a alta do gado magro. Para as fêmeas, a alta em média foi maior, R$ 75,00 por cabeça. A cotação dos bezerros, ao contrário, apresentou queda na comparação em relação à semana anterior, João Pedro. Dandã, a questão é, o primeiro semestre foi um desastre para a cria no Brasil. Você derrubou o preço dos animais, Mato Grosso, que é um grande polo de criação da pecuária de corte no Brasil, o bezerro chegou a valer R$ 8,00, ou até um pouco menos que isso. Olha, um bezerro de 150 quilos vale R$ 1.200, com certeza o pecuarista, o criador, e aí tem que botar dinheiro do bolso para cobrir a diferença de custo dele. Então, o que aconteceu? A medida que você, no primeiro semestre, houve uma oferta maior de vaca, especialmente aquelas que tinham sido, aquelas novilha que foram seguras, que foram retidas em 2019, 2020, o preço do bezerro tinha crescido. Então, a hora que começou a desovar esses animais, derrubou o preço da carne e derrubou o preço do boi. O que aconteceu com o bezerro? Houve uma retração no mercado, a cria, a recria só ficou com o pé atrás em respeito disso. Mas quando começou em junho, essa queda veio até junho praticamente. Aí, a partir de junho, sentiu-se que haveria falta de animais no segundo semestre, a demanda continuava forte, especialmente no mercado externo, mesmo no próprio mercado interno, também comprando bem. Aí, começou uma recuperação do preço do boi. A recuperação do preço do boi automaticamente puxou também o preço do bezerro. Aqueles R$ 8,00, para pegar, por exemplo, de Mato Grosso, que é um dos maiores polos de criação, hoje vale mais de R$ 11,00. Ou seja, houve... O quilo, né? O quilo do animal vivo. O quilo do peso vivo do animal. Agora, essa situação, quando você olha o próximo ano, você vai ver uma situação complicada do ponto de vista de oferta de animais. Por quê? Porque a grande parte da pecuária de cria no Brasil, ela não é em pasto de muito boa qualidade. A grande parte dessas áreas de pastagem degradada é em cima de pecuária de cria. Ninguém engorda boi em cima de pastagem degradada. Pecuária de cria aguenta, não é que seja o ideal. Aguenta. O que está acontecendo agora? A vacada passou os últimos 3, 4 meses de gestação com qualidade de alimentação muito ruim. Então, você teve muito problema de animais. Esses animais que nasceram, muita vaca morreu, muito bezerro ficou guacho por falta de amanha. Uma série de problemas que vai repercutir na oferta de bezerro no ano que vem. E outra coisa, a estação de monta desse ano vai lá para frente, vai ser em dezembro. Porque você não tem vaca com escore corporal na maior parte do Brasil em condições de ter ciclado, de ter condições de entrar em reprodução. Então, você vê que essa tendência do bezerro, ele vai continuar em alta pelos próximos meses, acompanhando a melhoria do preço do boi. Vamos ver o indicador de preço Exalc, preço do bezerro, que tem como base de apuração o Mato Grosso do Sul. Nós separamos o indicador dos últimos 30 dias e aí veja que 30 dias atrás, o preço, a unidade do bezerro em Mato Grosso do Sul, bezerro Nelore, estava em R$ 2.093. E agora ela já subiu, já deu um salto nesses 30 dias, para R$ 2.288, quase R$ 200 de alta por unidade, João Pedro. E vai continuar subindo, tudo leva a crer que vai continuar subindo. Um animal bom, em boas condições, mamado, com peso bom, hoje a maior parte dos animais que estão ofertados, acima de R$ 200,00, ele, você vender, vai superar os R$ 11,00 por quilo vivo. Isso é uma tendência bem clara. Porque você vê o preço do boi até janeiro, acima dos R$ 300,00, inclusive janeiro. Mercado futuro, né? Mercado futuro. Já já vamos ver o mercado futuro. Então, o que acontece? Esse bezerro tem que valer pelo menos 7 arrobas, 7 arrobas e meia, e tem que valer para compensar o criador. Vamos ver o mercado futuro. Você citou aí para janeiro, preço da arroba. O que o mercado futuro está projetando? Contrato para outubro, negociado hoje na B3, quase 1% de alta, R$ 315,00. Esse é o contrato para liquidação agora em outubro. Contrato para novembro, R$ 319,50, também com alta importante hoje. Para dezembro, R$ 316,00, alta importante hoje. Para janeiro, apesar da queda, ainda se mantém bem acima dos R$ 300,00, R$ 307,70. E o contrato para fevereiro, quase 0,5% de alta, a R$ 306,00, João. Já em fevereiro, já contando com o boi de pasto, porque hoje não tem oferta de boi de pasto. Hoje é só no coxo. Em fevereiro, já se poderá contar com o boi gordo de capim, o boi a pasto, porque o pasto está se recuperando. Começa a se recuperar agora e o mercado já projeta essa recuperação, uma oferta maior do boi de capim. E o contrato mantido nos R$ 306,00, arroba, João. É, e mesmo em janeiro, que é um mês complicado, porque aqui no Brasil você tem tanto INE em janeiro, IPTU, IPVA, e não sei das quantas, tanto imposto que suga ainda mais a renda do brasileiro, mesmo assim ele está acima de R$ 300,00. Aí se vê que a demanda lá fora, pela nossa carne, associada ao mercado interno, vai manter esse boi num preço que razoavelmente remunera o pecorista. É, fica mais uma vez a preocupação alta no preço da arroba, o repasse para o atacado e, consequentemente, para a mesa do consumidor também. Fica só essa preocupação que já vem de alguns dias, não é de hoje, ela já vem de alguns dias. Ô João Pedro, vamos ver a cotação do boi magro da Scott Consultoria? Aqui, nós separamos também algumas praças, vamos colocar na tela. O boi magro, 375 quilos, ou 12 arrobas e meia. Aí São Paulo, 3,730, Minas Gerais, 3,700, Goiás, 3,530, Mato Grosso do Sul, 3,400, Bahia, 3,375, Mato Grosso, 3,550, Paraná, 3,430, Pará, 3,514, Rondônia, 3,168, 3,738 para Tocantins, Maranhão, 3,260 e o Rio de Janeiro, 3 mil, pouco abaixo dos R$ 3.100. Quando a gente olha isso aí, você vê as principais regiões do Brasil com patamares acima de R$ 3.300. Esse preço esteve bem aquém disso aí, no primeiro semestre, esse preço chegou a bater R$ 2,600, R$ 2,700. E esse animal é um animal que vai botar um pouco mais de peso dele, chegaram às 14, 15, e depois o macho deve atender-se aí para confinamento. Muito bem, João Pedro, tem um outro assunto que também foi destaque, é ainda destaque, que é o seguinte, a China melhorou o pagamento pela tonelada de carne bovina produzida no Brasil. Quem trouxe essa informação foi a equipe da Lígia Pimentel, Agrifato Consultoria. O dianteiro foi negociado na semana passada a R$ 5.200 a tonelada, alta de mais de 8% em relação ao preço da tonelada da semana anterior. É uma tendência também, não é, João Pedro? A China é o principal cliente nosso, compra mais de 40% da carne brasileira. A nossa carne, o consumidor chinês tem um, ele tem, ele gosta da nossa carne, não é, nós estamos falando, são pesquisas feitas junto aos consumidores nos principais polos da China. Então, o que está acontecendo? A China, nesse momento, ela deve estar fazendo estoque para atender as festas de fim de ano, o movimento que eles têm lá normalmente no último mês do ano e o primeiro mês do ano que vem. O que acontece? A nossa carne, ela ainda é barata, aos patamares do mercado internacional. Eu duvido que o australiano consiga colocar muita carne a esse preço de abaixo de R$ 5.000. Então, o que nós estamos fazendo é uma recuperação de preço. Nós chegamos a vender para o chinês a mais de R$ 6.500 a tonelada. Então, nós produzimos uma carne que atende o que eles querem, animal novo, com uma carne macia, sem muita gordura. E tem sabor. O nosso boi é boi verde e amarelo. 90% em cima de capim e na reta final bota algum alimento no coxo. Então, eu acho nada mais justo que ele pague um preço que remunere a parte importante do elo da cadeia da pecuária de corte, que é a cria, recria e a terminação. E outro destaque também, João Pedro, que é a informação dada na semana passada pelo ministro Carlos Fávaro da Agricultura, de que os chineses estudam habilitar até 15 novas plantas frigoríficas para exportar carne bovina, suína e de frango para os chineses. E, segundo o ministro, esse anúncio oficial pode ser feito durante a COPPE, perdão, COPPE não, COPPE vai ser em outro lugar e no ano que vem aqui no Brasil. Mas agora, em novembro, na reunião do G20, que começa no dia 18 de novembro no Rio de Janeiro. Esse é o anúncio oficial dessa habilitação de 15 novas plantas. João Pedro. A China vê o Brasil como um grande parceiro na área da alimentação. Ele é o maior comprador nosso de soja, o maior comprador de milho, o maior comprador de carne suína, de carne de frango, de carne bovina. O fato dele habilitar novos frigoríficos para o setor da pecuária é importante. Você vê a diferença que tinha de preço, a diferença de base entre São Paulo e Rondônia, São Paulo e as regiões do Pará. No momento que habilitou frigoríficos mais lá para atender o mercado chinês, ajudou a melhorar um pouco, a diminuir essa distância. Bato Grosso do Sul é um exemplo clássico. Habilitou mais frigoríficos aqui. O que aconteceu? Nós chegamos a superar o preço do boi São Paulo. Então, para a pecuária é importante que tenha mais frigoríficos que sejam habilitados para exportar para o chinês. Eles são compradores, nós podemos produzir essa carne. Nossa carne tem um bom conceito junto ao consumidor chinês. Nada mais justo que ele abra mais frigoríficos em outro ambiente. E que não fique só na mão de dois grandes frigoríficos. Que ele democratize um pouco mais esse acesso aí para demais frigoríficos de porte médio. Música Música Música